Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar a instalação de um programa que você faz no seu simulador de voo que chama o seguinte, ele é para redificar o registro do seu simulador no seu Windows, tá bom? Para que serve isso? Se você formatou o seu computador e guardou o FS tanto o X como o 9 em um outro HD, por exemplo, pode ser um HD externo, pode ser um HD secundário, tá bom? E não foi formatado, então você quer utilizar o seu FSX ou FS9 sem ter feito a reinstalação dele, você apenas guardou ele, formatou a sua máquina, né? Ou teve algum problema na sua máquina e você agora quer apenas voltar a utilizar o seu simulador sem precisar de instalar ele novamente, ok? Outra utilidade desse programa, você fez a instalação do seu FSX tanto o X como o 9, 9 é 2004, tá? E lá no seu HDC, no HD principal, o HDC, aonde que fica o Windows. Aí por algum motivo você resolveu arrastar, mover essa pasta para um outro HD secundário, que talvez tenha mais espaço, talvez você queira guardar ele ali, entendeu? Aí o que que você faz depois disso, depois que você tirou, antes de entrar, propriamente dito, no programa e fazer o registro do simulador no Windows, mais uma utilização aqui muito útil para esse programa, quando você acaba de fazer a instalação do seu FSX ou FS9, depois que você terminou de fazer a instalação dele, faz também, aplica esse programa também, aplica esse programa. Por quê? Porque como já é um simulador de muitos anos e o Windows vem sempre mudando, o que que acontece? Você termina de fazer a instalação do FSX, quando você vai ver, o próprio Windows não sabe ainda aonde que está o simulador. Então você vai lá e aplica esse simulador, tá bom? Então, mas uma utilização muito útil para esse programa, aeronaves, aeronaves completas que você faz a instalação delas, por exemplo, aeronaves da PMDG, aeronaves da Aerosoft, enfim, aeronaves da Carenado. Então, o que que acontece? São aeronaves muito complexas que, na hora que você faz a instalação dessas aeronaves, não vai somente arquivos para dentro da pasta do simulador, vai arquivos para vários locais de registros no Windows, porque são aeronaves completas, são aeronaves com muitos arquivos que precisam de muita coisa, principalmente aeronave que tem FMC, tá bom? Então, o que que acontece? Principalmente, tá bom? Volto a ressaltar aqui, principalmente aeronaves que tem o FMC, que é o computador de bordo, tá bom? Então, essas aeronaves precisam mesmo de você estar com o seu registro correto, tá bom? Também tem aquelas aeronaves que precisa do programa UFS Sweep, tá bom? O programa UFS Sweep serve para poder fazer programas funcionarem no simulador, então também precisa do registro estar em ordem, tá bom? Então, esse retificador de registro é para isso, é para o seu Windows saber aonde que está o seu simulador, tá bom? Então, é para isso, por quê? Porque na hora que você faz a instalação do seu simulador, o que que acontece? O seu Windows tem vários locais no Windows que identifica que o seu simulador está naquele local. Qual local? Disco C, arquivos de programa, x86, né? Pasta Microsoft Games. Então, são vários locais de registro do seu simulador que fala para o seu Windows que o seu simulador está naquele local, que na hora que precisar de buscar algumas informações, ele vai buscar ali, tá bom? Então, o que que acontece? Por algum motivo, às vezes você fez alteração, você mudou essa pasta de local, né? Você mudou essa pasta de local, você passou a pasta do seu simulador para um outro HD externo ou um HD secundário, por causa de muitos motivos diferentes, né? Então, o que que acontece? As aeronaves que já estão instaladas, deixam de funcionar, tá bom? Principalmente aeronaves completas. Então, você faz esse programa. Eu aconselho, você terminou de fazer a instalação do seu Windows, do seu FSX, vai lá e faz o registro desse programa, tá bom? E sempre você está fazendo isso, sempre você está fazendo isso. Como que... Então, agora vamos à instalação do programa aqui, tá bom? Esse programa, ele conserta muitos problemas, tá bom? É um programa muito útil aí, que ele conserta muitos problemas mesmo. Ele conserta problemas em aeronaves que não estão funcionando. Você terminou de fazer uma instalação de uma aeronave e ela não funciona. Aí você fica sem saber por que que não funcionou. É por causa disso, é porque você fez a instalação da aeronave, a aeronave foi lá para a pasta do seu simulador, tá bom? Você fez a instalação toda correta, mas na hora que você entra na aeronave, alguma coisa não funciona nela. Por quê? Porque o seu Windows não sabe aonde que está o seu simulador, tá bom? Em todos os registros. Existem vários locais, vários registros no seu Windows que identifica que o seu simulador está em tal local, tá bom? Então, quando existe alguma alteração, esse programa resolve, tá bom? Então, esse programa é muito útil. Ele fica na pasta principais aí de programas úteis para o FSX, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder baixar esse programa e fazer a instalação, tá bom? Eu vou fazer aqui o registro. Eu vou utilizar o programa aqui agora para você poder saber como que é, tá bom? É esse o programa aqui, ó. O programa é esse. Você vai fazer o download, você vai ter esse programa aqui, tá bom? Muito simples. Você vai executar ele, tá bom? Eu aconselho você executar como administrador, tá bom? Tudo que você for instalar no seu Windows, instala como administrador, tá bom? Executa como administrador. Aí ele vai abrir essa tela aqui, ó. Ele está te perguntando aqui se você quer reparar o registro do FSX ou do FS9, tá bom? Então, vamos supor que você quer reparar o registro do FS9, tá bom? Você vai clicar aqui, ó. Repart FS9. O FS9 quer dizer o FS2004, tá bom? Então, você vai clicar aqui, ó. Nesse local. E ele abriu aqui para mim. O que ele abriu aqui para mim? No momento, ele abriu a pasta do meu FS2004. Por que que ele abriu a pasta direto do meu FS2004? Muita atenção nessa hora no que eu estou falando, tá bom? Por que que ele abriu direto a pasta do meu FS2004? Porque o registro está correto, tá bom? Foi por isso que ele abriu a pasta direto do FS2004. Quando você fizer a instalação do seu AI, muita atenção. Quando você fizer a instalação do seu AI, quando você abrir ele e clicar aqui em reparar, normalmente ele nem vai abrir a pasta do FS2004. Ele vai abrir algum lugar no seu Windows. Ele vai abrir com alguma pasta do seu Windows. O que que quer dizer isso? Isso quer dizer que o registro do seu simulador está incorreto. Então, em algum momento, você vai encontrar algum defeito em alguma aeronave, por exemplo, tá bom? Então, o que que acontece? Você vai fazer o que eu fiz e ele vai abrir alguma pasta aqui no seu computador. Você vai lá no disco C, arquivo de programa, x86, vai entrar dentro da pasta Microsoft Flight Simulator 9. E aí que tá. Quando você chegar aqui na pasta do seu FS, você vai localizar o executável do programa. O executável do FS9, que é o FS2004, é esse daqui, que tem esse avião aqui e está escrito FS9. Você vai clicar nele uma vez. Vai aparecer o nome dele aqui embaixo, tá vendo a minha seta aqui? Aí você vai clicar em abrir. Aí ele vai aparecer essa mensagem aqui, tá bom? Dizendo sucesso. E você vai clicar em ok. Pronto, é só isso. Muito simples, muito rápido. Dessa maneira, então, o registro do FS9 já está correto. Vamos supor que agora, em algum motivo, você quer fazer no FSX. Então, o FSX, gente, serve para o FSX com SP1 e SP2, FSX com Acceleration ou da Steam, tá bom? O da Steam, é claro, instalação independente, tá bom? Muita atenção nisso daí, instalação independente, tá bom? Então tá, eu vou executar aqui novamente o programa, tá bom? E eu quero reparar o FSX, tá bom? Eu vou clicar aqui, eu vou localizar no meu computador aonde que está a pasta do FSX, tá bom? Eu realmente movi ela de local, eu troquei ela de local, tá bom? Então eu vou localizar ela aqui, tá bom? Aonde que ela está aqui no meu computador, tá bom? Eu vou localizar ela aqui. Bom, localizando a pasta dele aqui, tá bom? Ele está em um HD secundário, então eu estou dentro da pasta aqui do simulador, ok? Estou dentro aqui da pasta do simulador, tá bom? Aí o que acontece? Reconhece os arquivos aqui, tá bom? Aí eu vou descer aqui até encontrar esse arquivo aqui, ó. Então, é esse quadrado azul de nome FSX, esse é o executável. Então eu vou clicar nele uma vez e vou clicar em abrir e vou clicar em, aqui está escrito sucesso e vou clicar em ok, tá bom? É dessa maneira então que você faz o registro do seu simulador no seu Windows, tá bom? Esse registro é somente para isso, tá bom? É somente para isso, é para todos os programas que você instala no seu simulador, saberem aonde que está o seu simulador, tá bom? Porque não é porque você fez a instalação de uma aeronave no seu simulador e ela está lá dentro do seu simulador. Você colocou o destino do seu simulador e você fez a instalação dela lá, que todos os programas que abrem no seu Windows para fazer aquela aeronave funcionar, por exemplo, o painel dessa aeronave, o FMC dessa aeronave, ele sabe aonde que estão todos os arquivos, tá bom? E com esse programa ele vai saber. Então é um programa muito útil que você tem de ter e tem de guardar ele porque você vai usar ele sempre, tá bom? Então é isso, o link para baixar ele está aqui na descrição, tá bom? Então tá bom, vou ficando por aqui com o vídeo. Se inscreve no canal, dá um joinha aqui no vídeo, tá bom? Positivo, é claro. E deixa o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Se esse vídeo foi útil para você, se você aprendeu alguma coisa aqui, tá bom? Então, muito obrigado. Então, tá bom. Tchau.